O ano começou e os orixás que regem esse ano são Oxóssi e Oxum. Então hoje nós temos um Como Fazer, oferta para Oxóssi e para Oxum. Um salve com muita alegria, família Umbande Boa! Nós aqui voltando, estamos voltando ao trabalho. Esse é um programa que já estava preparado para vocês, mas eu quero deixar mais uma vez nossos desejos de toda a equipe Umbande Boa para a família Umbande Boa de um ano novo abençoado e maravilhoso. E se você gosta, se você faz parte da família, deixa o like, não esquece de compartilhar e descer aqui no YouTube para comentar, para fazer o seu comentário, para dar aquela força para o nosso canal. O ano está começando, a gente sabe que o ano é de Oxóssi e o ano é de Oxum. Assim como a gente comentou no vídeo Orixá Regente e quem não assistiu, vai lá na lista de vídeos do YouTube, é um vídeo que saiu no final de novembro. É um vídeo que realmente ficou muito bacana, que eu acho que vai ser interessante que você assista. E como então entrar nesta sintonia desses Orixás Regentes? Bom, na Umbanda a gente tem costume de ou usar o banho de ervas para entrar no axé do Orixá, ou fazer firmezas e ofertas para ele. Então hoje, nós vamos fazer, nesse nosso módulo aqui, como fazer aqui no Banho de Boa, a gente vai ensinar você a fazer uma oferenda, uma pequena, singela oferenda, tanto para Oxóssi, tanto para Oxum. Eu acho muito bacana essas oportunidades, porque sempre dá para a gente mostrar para vocês coisas, detalhes que vocês têm dúvidas, que eu acabo abordando em vídeos como esse, que ajuda a dissipar um monte de coisas, se é assim, se é assado. Por exemplo, hoje você já está vendo aqui, para Oxum é azul ou é amarelo? Oxóssi é só verde ou é verde e branco? Como é que a gente faz? E eu vou abordar o máximo de detalhes possíveis para vocês. Estamos gravando diretamente do vestiário do Tufra, porque a gente queria fazer muito esse vídeo na frente do altar, mas está caindo uma chuva muito pesada, ela está fazendo muito barulho e estava atrapalhando o áudio. Então a gente teve que adaptar a nossa ideia, mas não importa, o amor, o carinho, a dedicação, a fé e a vontade de levar esse vídeo para você não muda. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente vai fazer uma oferenda, nesse caso a gente vai pedir para Oxóssi e Oxum, porque são os regentes do ano. Mas é importante nós entendermos, pelo menos uma base, uma coisa simples, pelo menos um resumo das atribuições de cada um desses orixás. Por que Oxóssi é importante? Qual a importância de Oxóssi e qual é o poder, qual é a força, qual é a atribuição de Oxóssi? Bom, Oxóssi é o grande provedor, é considerado o caçador de uma flecha só, ou seja, resolve tudo com muita rapidez, com muita determinação. Oxóssi traz para as pessoas paciência, determinação, abre caminhos para trabalho, para o dinheiro que vem do trabalho, tudo que está ligado à subsistência com dignidade está ligado a esse orixá. Fora isso, a gente sabe que Oxóssi também foi rei, que ele era considerado o rei de Keto, e assim ele também pode trazer para a nossa vida prosperidade e fortuna, mas ainda Oxóssi está ligado muito ao oculto. Os filhos de Oxóssi gostam muito de arte, as artes são muito ligadas ao Oxóssi. Tudo isso é o escopo. Para nós o que interessa é que Oxóssi nos dê força e proteção, porque afinal de contas Oxóssi é o grande regente da linha dos caboclos, e os nossos caboclos é que abrem os nossos caminhos e que nos dão a proteção. É um dos guias que fazem esse papel, mas a eles é que cabe essa coisa de abrir caminhos, estar ao nosso lado derrotando o mal, não deixando que o mal chegue em nós, dando essa capacidade de intuição que o caboclo tem muito forte, mas aquela coisa da força, da coragem. Por isso que o caboclo quando vem, ele brada, ele bate no peito, porque ele está mostrando o perfil do homem adulto, do homem forte, do homem corajoso, tanto homem quanto mulher, tá gente? Mas esse é o perfil. Da mesma forma que a criança é o ser humano na sua idade nova, de alegria, de pureza, de inocência, de energia e disposição, o caboclo é o adulto forte, corajoso, que não tem medo de se colocar perante desafios na vida, sabendo que ele vai fazer tudo para superar um obstáculo na sua vida. E o preto velho representa o ser humano naquela idade mais avançada, a sabedoria que vem da experiência, a paciência, a calma, a humildade. Então, lembre que a Umbanda tem esses arquétipos, a criança, o caboclo e o preto velho. É importante nós entendermos isso. Inclusive, quem precisa de cura, gente, ele não é um orixá específico para a cura, mas como ele governa na Umbanda as ervas, ele assume, ele absorve as atribuições do orixá Ossain, que nós, na maioria das doutrinas da Umbanda, não cultuamos. Então, se você precisa de cura, você pode sim pedir ao Xosse. E é assim que o Xosse encaminhe você para os médicos corretos, que venha a medicação correta para o seu problema. Entendeu? Isso tudo está ligado muito ao Xosse. Mas a base é trabalho, dinheiro, prosperidade, e aquela coisa da dignidade, do conforto, tranquilidade dentro da casa, da residência, do lar, da família. E quando estamos falando de Oxum, o que Oxum representa na nossa vida? Quais são as atribuições de Oxum? Oxum é uma das orixás tal qual o pai Oxalá. Ela é totalmente contra a avessa, a conflito. Então, ela está muito ligada à paz, à tranquilidade. É uma orixá que fortalece muito a nossa intuição. E intuição nada mais é que a comunicação que nós temos entre nós e os guias, os nossos guias que nos acompanham, quando eles falam, eles colocam pensamentos na nossa cabeça. Essa intuição, quem rege é Oxum. Oxum também é a senhora dona de todo o ouro do planeta. E ela dá esse ouro para todo mundo que pede com humildade para Oxum. Ela dá. Dá dinheiro, gente. Dá prosperidade. Ela está muito ligada à riqueza e à prosperidade, por ser a dona do ouro. Também é a dona do mel, que adoça a nossa boca, adoça a nossa vida, torna a nossa vida menos pesada. Uma vida um pouco mais tranquila. E Oxum, acima de tudo, e com toda a certeza, e isso está muito correto, ligada ao amor. Amor entre duas pessoas, amor em geral. E Emanjá, que é mãe de Oxum, também tem essa coisa do amor. Mas Oxum tem essa coisa daquela mãe mais amorosa, aquela mãe mais generosa. Tanto que é considerada como uma das grandiosas mães, os orixás, Oxum, com toda essa autoridade, com todo esse respeito, esse empoderamento feminino, no sentido de delicadeza, de amor, de suavidade. E Ansan governa o empoderamento feminino, no sentido de liberdade, de independência, de força. Oxum não. É a delicadeza, aquela coisa bem feminina, que a gente tem por tradicional, na nossa mente. Então Oxum governa também a beleza. E tudo isso, gente, vocês podem pedir para Oxum. As mulheres que querem casar, podem pedir isso para Oxum. As mulheres que querem engravidar, também podem pedir isso para Oxum. E antes de eu começar, até já quero mostrar aqui, fiz um papel. E nesse papel, eu coloquei todos os pedidos, que eu queria para Oxum. Faça com o seu próprio punho, com a sua própria letra. Não peça para ninguém escrever, e não imprima no computador. Faça esse papel, de um pedido, um papel cheio dos seus pedidos, para Oxum. Nesse caso, o papel é somente para Oxum. E vocês vão entender, no decorrer aqui do vídeo, como isso aqui é importante, para a oferenda que a gente vai fazer. Ok? Mas, sem blá, 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 vamos começar. Eu vou começar com a oferenda para Oxóssi, até porque ela é mais simples. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, pessoal, o que eu separei para Oxóssi? Aqui, eu estou trazendo um alguidar, mangas para Oxóssi. Lembrando que para Oxóssi, você pode ofertar, qualquer tipo de fruta. Ela está ligada ao Oxóssi, porque a fruta da árvore, a árvore é a natureza original, e isso tudo está ligado ao Oxóssi. Qualquer fruta pode ser ofertada ao Oxóssi. Eu escolhi três mangas. Manga é uma fruta laranja também, é banana também, é kiwi também. A lista das frutas ligadas ao Oxóssi são infinitas, porque todas estão com ele. Eu separei mangas para Oxóssi, que estão aqui. Eu vou usar aqui um copo e um coité. Para quem não sabe o que é coité, isso aqui é um meio coquinho, que você compra em casa de artigo religioso, que normalmente eles colam essa roldana, para quê? Para que ele fique em pé. Quando você colocar isso em uma superfície plana, isso aqui é um coité. Vou usar um coité, um pouquinho da água, melaço de cana, e quando eu estiver fazendo a obrigação, eu mostro para você. Cerveja branca, um charuto e velas. A cor do Oxóssi básica é verde. Para muita gente é verde e branco. Hoje eu vou fazer para Oxóssi só com verde, mas eu quis deixar a vela branca aqui para você perceber que se eu quisesse fazer, por exemplo, um par de velas verde e branca assim, estaria ligado ao Oxóssi. Mesmo porque o branco representa Oxalá. Oxalá e todos os orixás estão contidos dentro de Oxalá, que é o pai de todos. Então, não teria problema nenhum. E aqui eu tenho uma vela para Oxóssi, porque afinal de contas, gente, não dá para começar nada se a gente não pedir para que Oxóssi esteja presente, para que Oxóssi observe, receba a nossa oferenda e a leve, nesse caso, vou fazer para Oxóssi, ele vai levar até Oxóssi e vai levar a nossa de Oxóssi até Oxóssi com os nossos pedidos e daí ele traz a decisão de Oxóssi e Oxóssi para trazer a benção sobre nossas vidas. Primeira coisa é o famoso pagamento de Exu. Você tem que dar ao menos uma prenda para Exu. Poderia ser um pouco de marafo, poderia ser vela, poderia ser uma flor, poderia ser um charuto, um cigarro. Eu escolhi a vela pela praticidade que ela tem. Bom, pessoal, eu filmo a vela para Exu. Salve, Exu! Muita gente me pergunta, Márcio, esse Exu que você firma, que Exu que é? É o seu Exu de frente? É o seu segundo Exu? Olha, pessoal, quando a gente está falando sobre Orixás, eu estou pedindo ao Exu Orixá. Quem faz o papel da comunicação especificamente é Exu Orixá. Então, essa vela, a primeira vela, quando você vai fazer um pagamento para que Exu venha e ele vá até os outros Orixás, tem que ser o Exu Orixá. Não é o nosso Exu trabalhador, o Exu que incorpora, nem a pombagira. É o Exu Orixá. Então, salve, Orixá Exu! A voz de Exu oferece a salve-la com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. E peço a voz, Exu, que você esteja presente nas oferendas que farei para Oxóssi e para Oxum. Meu pai, peço que você leve todos os meus pedidos a esses Orixás e traga a sentença. Peço também, meu pai, que você possa fortalecer todas as minhas entidades trabalhadoras da linha de esquerda, meus Exus, minha pombagira, e que você possa me abençoar hoje e sempre com a sua bênção, com a sua proteção e com o seu axé. Larue, Xumujubá, Larue. Aí tem que dar o Paô. Paô tem duas formas de dar o Paô. A forma tradicional, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três palmas, sete palmas. E tem o Paô curto, que seria assim, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Larue, Xumujubá. E você repete essa cena três vezes. Já fiz a primeira, então. A voz do Exu, peço que abençoe minha oferenda para o Oxócio e o Xum, leve os pedidos até esses doliciás, tragam a decisão deles, que possa abençoar, iluminar, proteger minha vida e abençoar e fortalecer minhas entradas da esquerda. Larue, Xumujubá. Larue, 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 Mojubá. Pela última vez, meu Pai, peço a voz que abençoe, ilumine e proteja a minha obrigação de Oxócio e Oxum, que possa levar os meus pedidos até esses doliciás e traga suas decisões e que possam ser favoráveis de bênção sobre minha vida. E peço também, meu Pai, que você abençoe, ilumine e proteja a minha vida e fortaleça todas as entidades da linha da esquerda que trabalham através de mim. Larue, Xumujubá. Larue. Se você começou no Paolo tradicional de três palmas, sete palmas, você vai fazer as três vezes com três palmas, sete palmas. Se você vai fazer o Paolo curto, três palmas, três palmas, três palmas, você vai fazer isso igual nas três vezes. Eu só dei um exemplo e terminei com o Paolo curto. Palmas é somente para Exu. Você não bate palmas para nenhum outro orixá. Por quê? A palma chama a atenção de Exu com a oferta que eu trago para ele, para que ele venha, que ele fiscalize, confira a minha oferenda, receba e leve até os orixás. Por isso que tudo tem que ser em primeiro lugar em Exu, porque é ele que leva, é ele que traz a decisão, ele que leva nossos pedidos, é ele que traz as decisões, as sentenças dos orixás. Ok? Agora a gente vai começar. Lembrando, gente, que tudo isso aqui já foi devidamente lavado, descarregado e defumado. Aqui eu defumo. Se você não tem defumador na sua casa, não tem problema, pelo menos lave e descarregue. Como é que a gente começa? Vou colocar isso aqui para cá. Eu já lavei. Vou colocar aqui, em primeiro lugar, essas mangas aqui. Márcio, tem que cortar as mangas? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Se você vai oferecer frutas, se ela tem que ser partida ou se tem que ser inteira, integral. Olha, pessoal, aí depende do que você vai fazer. porque no final disso, depois de um dia, três dias, cinco dias, ou sete dias, isso deverá ser despachado no domínio natural. Ok? Se você vai demorar sete dias para levar, eu recomendo que faça de forma inteira, integral, porque senão a deterioração é muito rápida. se você corta, deteriora muito. E assim, deteriora menos. E daí, na hora que você estiver despachando isso no domínio, se você quiser lá cortar, aí não tem problema. Agora, se você vai fazer também uma oferenda dessa diretamente na mata, no caso para o Xosse, que é domínio dele, aí você deve partir até para liberar mais rapidamente o axé. Lá não tem problema, porque vai ficar ali, você não vai ter que redespachá-la. Mas então, aqui eu vou fazer inteira, porque amanhã, provavelmente, eu vou despachá-la e eu não quero que isso aqui se deteriore, se estrague. Então, coloco aqui as frutas que já estão. Aí, gente, é o seguinte, você fala, Márcio, você vai usar o coité para quem? Eu vou usar tanto um copo, nesse caso, eu vou usar o copo para o orixá Oxosse, vou usar o coité para todos os caboclos. Então, como é que eu faço? Vou abrir a cerveja aqui. Salva nosso pai Oxosse, ô que arô meu pai, ofereço a cerveja com todo o amor do meu coração, da minha mente, do meu espírito. Ô que arô meu pai, se você quiser colocar um pouquinho de cerveja sobre a fruta, sem problema, o curiador é sempre um ponto de bênção do orixá. Salva todos os caboclos, todos os caboclos ofereçam essa cerveja com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Tudo o que a gente faz, gente, em qualquer oferenda, sempre um pouquinho de água, isso aqui é fundamental. A água é condutora universal, ela vai ser utilizada ou para trazer a bênção para você ou até para ser um caminho de retirada da negatividade da sua vida. Aí, o pessoal costuma usar muito essa coisa de ah, é mel para todos os orixás. Mel tem fundamento? Tem. Mel atrai, mel fortalece o canal. Se eu uso mel nessa obrigação para o Oxóssi, eu já vou explicar por que eu não vou usar. Em Oxum, eu vou usar mel. Vai me aproximar de Oxum, fortalecer o axé de Oxum sobre mim. O pessoal fala adoçar, amaciar, amansar. Não. O mel é fator de aproximação e fortalecimento dessa aproximação desse laço. então, só que para Oxóssi, na Umbanda, nós não acreditamos em quesilas. Mas, o pessoal do culto do Nação do Canoblé e até existem lendas que explicam por que Oxóssi não pode receber o mel. Então, nesse caso específico, o que eu vou fazer? Eu vou usar melaço de cana. Melaço de cana você pode usar para Oxóssi. Então, eu posso pegar o melaço e colocar aqui, sobre as mangas. Saravá, nosso pai, Oxóssi, o quearu, meu pai. Não precisa nem pôr muito. Por quê? Mas, Marcio, você acabou de falar que é um bando, eu não acredito que zila. Sim, mas eu acho que é um fator de respeito. Estou lidando com o orixá. Na África, ele não recebia mel, ele recebia meláço de cana. Eu acho que eu quero fazer o mais perto do original possível. O charuto. Estou com um charuto bem simples. Saravá, meu pai, Oxóssi, a vós e a todos os caboclos. Ofereço esse charuto. É importante, se você quiser, envolver. Daí você vai falar assim, Marcio, quantas tragadas tem que dar para acender o charuto? Desde que você não trague, você pode dar quantas forem necessárias para a ponta ficar bem braseada. Por quê? tudo isso que eu estou colocando aqui no material está sendo plasmado no plano espiritual. Daqui a pouco, o charuto, como ele não está sendo puxado, tragado, ele vai se apagar. É natural, não precisa se desesperar. E também não pode reutilizar esse charuto depois, tá gente? Você já entregou, isso aqui vai ser retirado das energias daqui e por isso não podem ser reutilizados. Posso terminar? Vou colocar a cerveja aqui, se você quiser. você vem aqui e termina. Importante que embalagem não tem nada a ver com orixá, né gente? Aí. Então já tiramos. Faltou o quê? Faltou vela. Então assim, olha gente, eu vou trabalhar no 3. Porque normalmente tudo que a gente faz, a gente faz número ímpar, principalmente com vela. Por quê? Porque o número ímpar é número de certeza, não tem dúvida. O ímpar é certeza, par é duvidoso. Por isso que o imparcial é aquele que é a verdade. O parcial é aquele que é tendencioso. Então assim, a gente sempre usa ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. E pode ver que as entidades quando vão pedir alguma coisa pra você, nunca passa número par de nada. Então a gente vai colocar as velas. Então a gente coloca aqui. Saravá meu pai, eu xóte, saravá todos os caboclos, firma essa vela com todo amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. O que é aruxo, óce, o que é caboclo. Meu pai, o pai nosso que está e nos céus santificados seja o nosso nome e a nossa razão e a nossa razão. Se na terra como no céu para nós cada dia nos dá e o respeito a nossa fé e 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 a nossa fé Ah, mas eu não gosto do Pai Nosso. Faça uma oração espontânea. Independente de tudo, eu vou fazer minha oração espontânea. Mas eu vou continuar aqui. Sarava meu Pai Oxóssi, sarava todos os caboclos, a vossa firma, essa vela, com todo amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Ô que Arô, Oxóssi, ô que caboclo. Pai Nosso que estás do céu santificado, será o vosso nome e a nós, a nossa vida. Para nós cada dia, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Por último, Sarava meu Pai Oxóssi, sarava todos os caboclos, a vós ofereço essas velas com todo amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Salve meu Pai Oxóssi, salve todos os caboclos. Eu humildemente, eu presto essa humilde e singela oferenda para vós, pedindo a vocês que nesse ano de 2021 vocês possam abençoar a minha vida com saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Essa prosperidade material e espiritual, dignidade, Pai. Não me deixe faltar trabalho. Não me deixe faltar, Pai. O pão sobre a mesa. Não me deixe faltar recurso material para que eu cumpra com as minhas obrigações na terra. E não me deixe, Pai, me deter na minha evolução, no meu progresso espiritual. Pai, peço a vós que fortaleça o caboclo ou a cabocla que me acompanha, me abençoa, me ilumina e me protege. Eu que conheço os meus caboclos, peço a bênção sobre o caboclo Sete Flechas, sobre o caboclo Mata Virgem, caboclo do Sol e da Lua, caboclo Sete Montonhas, caboclo de Ogumege, porque mesmo trabalhando diretamente para outros orixás, são caboclos e são regidos pelo vosso axé também em primeiro lugar. Pai, que nesse ano de 2021 eu consiga realizar todos os meus sonhos materiais e que eu tenha tempo e condições para me dedicar cada vez mais à espiritualidade. Abençoa o meu trabalho profissional. Abençoa o meu trabalho espiritual. Abençoa e protege a minha família, minha esposa, filhos, todas as pessoas que me cercam. Abençoa todos os meus colegas de trabalho. Abençoa todas as pessoas, Pai, que se conectam direto ou indiretamente comigo. Que todas elas sejam abençoadas, porque se elas todas estiverem felizes, eu também estarei ainda mais feliz, meu Pai. Por isso, meu Pai Oxóssi, eu humildemente presto a sua oferenda, aguardando a sua posição hoje e sempre. Para aquilo que eu peço em terra, para que se confirme no plano espiritual, eu faço a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Catarina, talvez perdoe a nossa fé, que nós perdoamos aqui no céu. Todo qualquer mal, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Fez isso, galera? Repete três vezes o que você acabou de fazer. Salve, meu Pai Oxóssi, abençoe, ilumine e proteja a minha vida. Abre os caminhos 2021 para a prosperidade material e espiritual. Abençoe o meu trabalho profissional, o meu trabalho espiritual, a minha vida, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, meus colegas de trabalho e todas as pessoas que estão conectadas diretamente e indiretamente comigo, meu Pai Oxóssi. Abençoe a todos com saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Fortalecer todos os caboclos e caboclas que caminham ao meu lado, que me abençoam e ilumine e protegem. Que assim seja. Saravá, nosso Pai Oxóssi. Ou quero, faz mais um Pai Nosso. Faz a terceira encomenda e perceba que eu não estou usando palmas. Palmas é só prexu. Salve, meu Pai Oxóssi, abençoe, ilumine e proteja a minha vida. Abra os meus caminhos em 2021. Traga mais prosperidade, dinheiro. Me traga também mais realização pessoal e espiritual. Fortalece minha caminhada. Abençoe meus guias, meu Pai. Meu Pai, me dá toda a saúde que os caboclos têm, a coragem que os caboclos têm. Você pode fazer a oração que você quiser, gente. E se coloca para Oxóssi com todo amor e com todo o seu carinho. E terminou. Sauda, saravá Oxóssi. Eu quero, saravá todos os caboclos. O que caboclo? Extremamente simples. Mas está aqui a nossa pequena oferenda para Oxóssi. Eu vou partir diretamente para Deuschum e depois eu vou explicar para vocês como despachar o que fica de uma obrigação. Mas eu acho que é importante que a gente não perca muito tempo, para que o vídeo não fique extenso por demais. Vou tirar esse ventinho para cá. Bom pessoal, agora é Oxóssi. Oxóssi tem algumas coisas bem legais. Primeiro, o que eu escolhi para a fruta de Oxóssi? O melão amarelo. Esse é o melão amarelo, inclusive capô para a amarela. Poderia ser aquele melão de casca amarela mais escura, normal, não teria problema nenhum. É que esse melão normalmente é mais docinho e tudo que é muito doce, o doce natural está muito ligado à nossa mamãe Oxum. Então, está aqui tudo limpo, descarregado. Saravá minha mamãe Oxum, ora yei, eu mamãe Oxum, avó e minha mãe ofereço esse melão com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Daí o que você vai fazer? Você vai pegar esse melão e você vai partir esse melão, vai tirar uma fatia desse melão. Que tamanho de fatia, Márcio? Uma fatia. Não precisa ser nada muito absurda, não. Só tem que ter certeza que essa fatia vai sair. Aí, fatia saiu. Você deixa a fatiazinha aqui do lado, posiciona o melão assim. Lembra do papel com os pedidos que você fez para Oxum? Então, você vai fazer assim, dobra uma vez, dobra duas vezes e dobra três vezes. Se você percebe, procura ver. Você vai colocar esse papel aqui dentro desse melão. Colocou lá dentro, junto com as sementes. Está vendo? Não tem problema que ele fique bem enrugado. Daí, nós vamos usar o mel de Mamãe Oxum. Agora, pega o mel, sem dó, e vai cantando. E vai cobrindo com o mel. Aê, mamãe Oxum. Aê, mamãe Oxum. Aê, Oxumaré. Aê, mamãe Oxum. Aê, Oxumaré. A base está aqui. Copinho da água. Não pode faltar. Vamos servir em uma taça adequada a uma rainha. Vamos abrir o champanhe. Pessoal, sempre que você está abrindo uma champanhe, mesmo que você esteja tirando só o arame, aponta para um lugar que não tenha problema. Porque você nunca sabe quando que essa champanhe vai estourar de uma forma complicada. Eu já passei por situação, por isso eu sempre tomo muito cuidado. E mesmo assim, às vezes, leva o susto, tá? Não tem problema se assustar, que assustou não. Como eu acabei de dizer. Parece que é coisa montada, né? Não, não é. Champanhe estava sem gelo, complicado. Saravá, mamãe Oxum. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. A voz minha mamãe Oxum ofereça essa bebida com todo amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Ora, iê, iê, mamãe. Quer colocar um pouquinho no melão ali dentro? Não tem problema. Essa champanhe, ela vai ter que ficar aqui. E a fatia do seu melão está aqui atrás. Pode ser que você não veja muito bem, mas ela continua aqui atrás. O mel já foi colocado, já foi colocada a bebida. Tem quem não gosta. Tem gente que gosta de colocar incenso. Eu, pra ziabás, que são as orixás femininas, iemanjá, iansã, nanã e Oxum, eu gosto de colocar incenso. Eu acho que é bacana, mas eu coloco sempre um incenso de acordo com o orixá. No caso aqui, estou colocando um incenso de camomila. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. Aí você poderia usar um incensário ou pode colocar aqui, mesmo no melão. Eu tenho um incensáriozinho aqui. Vou colocar no incensário, que eu acho melhor. Vou colocar o copo aqui, ajunto com a água, fica mais fácil. Assim, vocês podem até visualizar aqui o incenso. E também não vai atrapalhar a nossa firmeza diversa. A pergunta de um milhão de dólares. Mas qual é a cor de Oxum? Que eu uso pra Oxum? Azul ou amarelo? Bom, a gente tem que lembrar, gente, que na África, Oxum, até porque ela era a senhora do ouro, do cobre, dos metais amarelos, sempre foi usado o amarelo pra Oxum. Só que Zélio de Moraes e o caboclo das sete encruzilhadas, numa entrevista com o pai Ronaldo, explicando quais eram as sete linhas de Umbanda, aí que ele crava as cores que nós usamos na Umbanda hoje. Daí ele fala, a primeira linha é a Inhansã, que sincretiza com Santa Bárbara, cuja cor é amarela. Depois temos a segunda linha, que é o pai Ogum, que sincretiza com São Jorge, que a cor é vermelha. E aí que vem as cores da Umbanda. E quando ele chega numa determinada linha, ele fala que tem uma linha que é dividida entre Oxum e Iemanjá, que sincretizam com a Imaculada Conceição e com Maria, Mãe de Jesus, que usam a mesma cor, porque as duas estão em uma linha só. E a cor é azul. E daí, por convenção, a gente deixou o azul claro para Iemanjá e o azul escuro para Oxum. Eu gosto de lembrar que no manto, na maioria das imagens da Imaculada Conceição, existe uma faixa azul escura. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que sincretiza com Oxum, seu manto é azul escuro também. Eu crio essas associações para poder justificar e absorver melhor o conhecimento na minha cabeça. Mas eu vou fazer uma coisa hoje diferente. Eu estou aqui com quatro velas amarelas, um, dois, três, quatro, e três velas azuis. Vou usar o número sete velas, quatro amarelas e três azuis. Então, como é que ficaria isso? Vamos começar, aliás, vamos começar com o azul. Saravá Mamãe Oxum, ora yeyeo, a voz da minha mãe oferece a essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Saravá Mamãe Oxum, ora yeyeo, aí eu vou intercalar com a amarela. Saravá Mamãe Oxum, a voz oferece a essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito Saravá, mamãe Oxum Ora, iê, iê Saravá, mamãe Oxum A voz mamãe Oxum Dedique essa vela com todo amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito Saravá, mamãe Oxum Ora, iê, iê Agora vamos faz o Saravá, mamãe Oxum A voz mamãe Oxum ofereça essa vela com todo o amor do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Saravá, mamãe Oxum. Ora, iê iê Saravá, mamãe Oxum A voz minha amada Mamãe Oxum ofereça essa vela com todo amor Do meu coração, da minha mente, do meu espírito Saravá, mamãe Oxum Ora, iê iê Saravá, mamãe Oxum A voz mamãe Oxum ofereça essa vela Com todo amor do meu coração, da minha mente, do meu espírito Saravá, mamãe Oxum Ora, iê iê Saravá Mamãe Oxum A voz de Mamãe Oxum Ofereço essa vela com todo amor Do meu coração, da minha mente e do meu espírito Saravá Mamãe Oxum Ora, iê, iê Olha que bonito, gente Aí, que é o bacana Você vai fazer os mesmos pedidos repetindo por três vezes Saravá Mamãe Oxum A voz de minha mãe Peço que me abençoe, me ilumine e proteja hoje e sempre Derrame seu amor sobre mim Sua bênção do ouro material espiritual sobre mim Que fortaleça a minha intuição, minha mãe Que seja comigo em todos os momentos Que a força da água da sua cachoeira Purifique e fortaleça a minha vida material Minha vida espiritual hoje e sempre, mãe Que você traga, mãe, se for o seu caso Não é o meu, eu já encontrei Graças ao xalá Mãe, peço a voz que me traga o par ideal Para a minha vida, minha mãe A pessoa que vai fazer o feliz, que vai caminhar ao meu lado E que vamos assim construir Uma vida de felicidade juntas Outra coisa que você pode pedir para o Oxum Com tudo que está ligado a sentimentos Minha mamãe Oxum Tira essa raiva, esse ódio, essa tristeza Essa amargura que eu tenho no meu coração Minha mamãe Oxum me retira também Tudo aquilo que me liga ao passado Que me amarra no passado Mãe, corta esses laços do passado Fazer com que eu olhasse sempre para frente Que eu seja uma pessoa que constrói um hoje maravilhoso Para ter um futuro, um dia de amanhã abençoado por vós, minha mãe Mãe, cobre-me com o seu manto hoje e sempre Para que eu tenha sempre a felicidade na minha vida O doce na minha boca A fortaleza no meu espírito A saúde no meu corpo físico E você pode pedir que ela abençoe também Todos os seus guias e protetores Que abençoe a sua caminhada espiritual E que nesse ano de 2021, além de tudo isso Que traga todo o amor Toda a prosperidade Toda a bênção Toda a intuição e fortalecimento A minha vida, mãe Na vida de toda a minha família Na vida de todas as pessoas que me cercam Na vida dos meus colegas de trabalho E todas as pessoas, minha mãe Que estão conectadas a mim direta ou indiretamente Saravá mamãe Oxum Ora iê iê mamãe Oxum Repete a segunda Repete a terceira Eu vou depois fechar isso aqui O ideal é que isso aqui terminasse de queimar Você terminou suas orações para Oxum? Que você não pode esquecer As suas orações calaram lá dentro do melão, certo? Então você vai lá e coloca a fatia do melão de volta Há quem goste de firmar uma vela aqui em cima Donde você retirou a fatia E deixa a mamãe Oxum trabalhar Aí é o seguinte pessoal Isso aqui é uma folha de bananeira Por que ela está aqui? Como eu falei, você deverá despachar isso aqui Porque a gente tem que ser um bandista Tem que fazer as coisas dentro de casa às vezes Mas tem que levar para o domínio Ah, mas é muito difícil para mim Uma oferenda desse tipo, gente Tem que levar Tem que levar Não dá para você jogar no lixo Seria um absurdo contra a espiritualidade Porque as bebidas Você poderá até despejar na sua pia Mas por exemplo, esse melão O que você vai fazer? Você vai levar ele no alguidar? Vai levar ele na beira da água? Não Por que? Porque o alguidar Ele é feito de barro Isso aqui demora muito para se desfazer Ele é barro cozido Então nós retiramos E colocamos o melão Na beira do rio Mas em cima de uma folha Nesse caso é uma folha de bananeira Podia ser uma folha de taioba Podia ser uma folha de costela de adão Podia pegar folha de alface Forrar o chão Podia ser folha de almeirão Mas você tem que fazer isso Cadê o chó se você faz a mesma coisa Mas não deixa o alguidar O resto de vela que sobrou Vai para o lixo O resto de bebida Você pode jogar na terra Que é até melhor Mas se você não tiver terra Você pode despejar na pia O restante que sobrou na garrafa Também você pode desprezar na terra Ou até na pia Mas se você quiser Pegar o recipiente Tampar ele E no dia que você levar O seu melão para a beira da água Seja cachoeira Seja um rio Seja um mar Seja o que for Que você tenha mais fácil Perto de você Um ribeirãozinho Um cursinho da água doce De preferência Você pode pegar essa champanhe E jogar sobre o melão E ali mais uma vez Quando você coloca no domínio Você fala Minha mamãe Oxum Realize meu desejo Meu pedido Faz uma oração Do Pai Nosso Maria Lembrando que Maria Está ligada intimamente Maria Principalmente a Imaculada Conceição Com Oxum Oxum É a mesma coisa Você vai tirar as mangas E vai colocar em cima da folha E vai pedir a mesma coisa O resto você pode desprezar E lavar tudo E guardar O coitê Guardar o copo E de preferência Que a taça O copo Que você usa Use apenas Para essa finalidade Tá gente Você pode lavar Poderia até ser Uma taça de plástico Se você é uma pessoa Que não tem condições Desde que você deixe aquilo Dirigido e dedicado Aqueles orixás Ou aquelas entidades E por fim gente Esse algidar Depois você lava Como eu vou deixar Aqui queimando Eu vou colocar isso aqui De volta Que eu estou fazendo Uma oferenda de verdade Ainda vou reafirmar Minhas orações aqui O algidar Você pode lavar E utilizar em outras obrigações Para outras coisas Não joga fora não Outra coisa Você joga na mata Quebra Fica um canto vivo Alguém pode pisar naquilo E se machucar Não deixa o algidar Na natureza Não deixa vidro Não deixa metal Não deixa plástico Não deixa papel E também não deixa o algidar Tá certo gente? Vamos preservar os domínios Dos nossos sagrados orixás E este é o vídeo de hoje Que eu espero que você tenha gostado muito E se gostou Desce agora E deixa o seu comentário Deixa o seu relato Sobre o que você achou Sobre este vídeo E chegou agora Primeiro vídeo Do Mandeboa Que está assistindo Seja bem vindo Para você fazer parte Da nossa família Mandeboa Clica no botão vermelho Clica no sininho E assim você vai receber Sempre as notificações Dos novos vídeos O Mandeboa é assim Terça e quinta PTD Sempre respondendo as perguntas Do jeitinho que você gosta Sábado um vídeo Sempre com um conteúdo maior E quarta-feira Lá no Arroba o Mandeboa Do Instagram O Dica de Boa Dica de um minuto Que transformam A sua vida Sabe o que eu quero? Eu quero Que você Fique de boa Salve meu pai Oxalá Hoje peço a sua bênção Juntamente com as bênçãos Do Orixá Oxóssi E da Orixá Oxum Sobre a vida Desta pessoa Que está assistindo Esse vídeo Nesse momento Meus pais E mãe Peço que vocês Removam dessa pessoa Todo mal Que eventualmente Esteja em seu corpo Espírito Mente e coração Todo mal Que estiver nele Ou contra ele Dentro ou fora dele Perto ou a distância Oculto ou revelado Todo mal Que seja na forma De intenção negativa Pessoa ou espírito Negativa Energia negativa Feitiçaria Magia negra Que todo esse mal Seja quebrado Destruído Desmarchado E desfeito Nesse momento Pela vontade de vós Fortalecei o caboclo Fortalecei todos os guias E protetores Do filho e da filha Que está assistindo Esse vídeo Nesse momento Que eles possam Trazer a saúde A proteção A paz A luz E a prosperidade Pai Oxó Se derrama O trabalho O dinheiro A dignidade A tranquilidade O tempo Para se dedicar Às boas coisas Como as artes Como o lazer Ou como tudo aquilo Que faça bem Também para o espírito E que esta pessoa Tenha tempo Para se dedicar Também aos trabalhos Espirituais Da nossa amada Umbanda Mamãe Oxum A doça Derrama seu mel Sobre essa pessoa Que esse mel Possa atrair Todas as pessoas De oportunidades Boas e positivas Que traga dinheiro Fortuna e riqueza Traga beleza Traga principalmente Minha mãe Todos os sentimentos Bons e positivos Que os sentimentos Negativos Serão dissolvidos E principalmente Mãe Fortalece o amor próprio Desse irmão Ou dessa irmã Que está assistindo Esse vídeo Nesse momento E tenha ele Sempre mãe Na sua bênção Envolvido No seu amor E que esse amor Que você envolve nele Possa atrair o amor Das pessoas Que tem que caminhar Com essa pessoa Com esse filho E com essa filha Nesta vida terrena É isso que eu peço Do fundo do meu coração Que Oxalá Oxóssi e Oxum Abençoem a todos vocês Até a próxima Música Música